Então, falaste em criar agora, vamos criar aí alguma coisa, vamos lá, você e eu trouxeste aí, quais os seus instrumentos que você trouxeste? Trouxe o agogô. Epa! Alguém conhece daqui agogô? Eu também, primeira vez. Ei! Aham! Vamos fazer assim, você vai tocar um, dois, três, ok? Todo o seu. Sei que você tá me dando... Mas um, dois, três, três, conforme você toca as... Isso. Assim? Vamos lá. E eu vou no pandeiro. Caramba, agora vamos criar, vamos criar agora. Tá. Aqui é o pandeiro. Um, dois, três. Tá certo? Oilá, oilá, e eu já bati, quero ver cair. Oilá, oilá, e já bati, quero ver cair. Oilá, oilá, e eu já bati, quero ver cair. Agogô, dois pandeiros na roda, dois mandingue. A Gugu, dois pandeiros, na roda dois mandingueiros Oi lá, oi lá, eu já bati, quero brincair Oi lá, oi lá, eu já bati, quero brincair Oi lá, oi lá, eu já bati, quero brincair Oi lá, oi lá, eu já bati, quero brincair Oi lá, oi lá, já bati, quero brincair Paranáue, Paranáue, Paraná, Paranáue Paranáue, 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 Paranáue Paranauê Paranauê Vamos embora dessa terra Como já disse que vou Paranauê 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 Você vai montar uma banda Esse aqui tem que pôr não, isso não ficou bom pra caramba nossa, curti gostei, gostei muito eu também amei, 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 amei tem que pôr aqui tem que pôr aqui tem que pôr aqui o som o som show de bola, esse instrumento é mágico como é que se chama esse instrumento? se chama gogô, isso é um coco de sapucaí é como se fosse uma castanha é como se fosse uma castanha castanha de coco é um coco, é chamado coco de sapucaí e dentro tem as castanhas que você pode comer aí nós usamos pra pra fazer esse instrumento que é muito bom muito massa, muito massa vamos abrir o vídeo, né? o último, qual é o vídeo? o da África não abriu ainda eu até não devia copiar tudo, mas pronto qual é o que você quer? pode ser esse ok, vamos lá, explica lá esse é o nosso trabalho aqui se rodar são meus alunos meus queridos alunos minha grande família aqui na Rússia a minha esposa também tá ali presente ali e os convidados também que vêm de outros países esse é um curso é um evento que nós faz anualmente geralmente vem mais pessoas de outros países mas como você sabe a situação tá fechada nós trabalhamos mais que as pessoas que estão aqui que tem grandes profissionais também da capoeira aqui também esse é o graduado Dentinho que veio do Brasil também pra me ajudar esses são os mais velhos aí futuro professores ah, os futuros professores também já tem uma graduação um pouco mais alta uma boa imagem uma boa imagem também tá ali mas só um profissional é, tem que ser mano, tem que ser tem que valorizar é sua arte, né você tem que dar o máximo esse é o grande problema do capoeirista ele acha que as coisas vão vir muito fácil tem que investir olha o cacau lá presente também ah, ok tá verdade o capoeirista tem que investir como você tá investindo aqui é verdade investir no seu sonho então vamos dizer que mais do que 60% do que eu ganho eu invisto de volta na capoeira muito bom né nas pessoas, né muito bom muitos cursos e hoje hoje eu já não me considero um atleta já fui muito melhor capoeirista, né mas treino como como se fosse um atleta mas hoje o meu prazer maior como eu falei lá no início era mostrar a minha destreza dentro da capoeira hoje o meu maior prazer é mostrar o meu trabalho e meus alunos e as pessoas, né que estão ao meu redor como as pessoas ficam muito felizes dentro da capoeira que a capoeira é mágica é magia você lembra olha aqui olha aqui lembras? sim, o Tony Tony, sim não, tá falando ah, sim essa conga as congas tava até hoje essa conga era do Rodrigues comprei ele sim eram as minhas congas que passei aí porque também aqui eu tenho um grupo nós temos aqui o meu grupo também que nós tocávamos nas festas e tudo mais em Rostov isso é em Rostov tinha um grupo que tocávamos cantávamos nos bares eu tinha já todo o aparelho você também acho que compraste também colunas minhas não ou não? não, acho que eu comprei só os seus congos e os pés ok tá aí uma recordação só que eu perdi um pé não sei onde foi parar o pé aí é? ok vamos lá continua, continua aí então e aí tá aí o nosso trabalho não, muito bom né e esse é um dos nossos eventos tem grandes, grandes eventos nós fizemos já estamos vamos fazer 10 anos aqui na Rússia o ano que vem em março vamos fazer um grande evento vocês já estão quando, quando, quando? já estão convidados pra cobrir o evento ok, quando? vai ser em março março ah, próximo ano finalzinho de março próximo ano é março 10 anos da escola aqui ok, muito bom só essa letra aqui já significa muito sim é um vocês não estão a vender só o produto vocês estão a vender o valor só dessa pessoa de ver sempre isso todos os dias seja água mesmo que ele estiver nervoso só beber água seja água seja água contorna as situações porque você tem que ser com água contorna os problemas boa dica muito cacau você é empreendedor esse rapaz não, você não só mudou meu nome mudou de cacau eu falei pra você pepeu capoeira você mudou você é empreendedor nato você é empreendedor nato de sucesso mas quer dizer eu também estou a falar de cacau porque estou a ver a história eu começo a ver a história é muito parecida são parecidas quer dizer parecida nós temos algo em comum estamos a evoluir quer dizer todo mundo saiu aí de um ponto eu aqui vim vim da África Angola do Brasil lá de Salvador você aqui de São Paulo epá é importante isso que nós estamos a fazer aqui tem que continuar esse trabalho para divulgar para as pessoas conhecerem que não é fácil mas a pessoa quem quer vencer na vida vence be water be water seja água e vou tocar agora aqui no assunto eu desde criança entre os meus irmãos eu sempre me senti que eu fui sempre fui aquele gajo mais ativo sempre tá vendo e numa família quando você vê se um filho é assim esse filho você se lá postar bem ele vai ser grande subir não pô você é um empreendedor do caramba meu pô com essa de Bill Water eu gostei muito tem uma filosofia do caramba tem uma frase que eu falo também que fala quem tem medo de perder deixe de ganhar ok também não copa aqui que vem também do faça do não sim ok é muito fácil todo mundo vai falar não até seus pais para te proteger vai falar não sim não não mas você tem que pegar isso como força muito bem gostei 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 e isso assim esse aqui vocês fazem mas já puseram em algum local ou não todos nossos alunos já tem já tem e logo mais vamos abrir uma loja aqui em Moscou sim tem que fazer aí o mesmo lá para os pessoas que querem encomendar através da internet ok Billionari Beat Beat Podcast Billionari Beat Beat Podcast Podcast Billi Cast Podcast Billionari Cast Billionari Beat Beat Podcast Yeah